E agora muita atenção, viu? São apenas cinco dias para o desligamento da TV analógica. E você que é das regiões de Prudente e de Rio Preto, já colocou conversor nas TVs de casa? Vale lembrar, claro, que as pessoas que participam dos programas sociais do governo podem receber o kit de graça. Veja o que fazer. O Erigelson foi buscar o kit da TV digital. Com a antena e o conversor em mãos, saiu feliz da vida. Conseguiu porque já tinha feito o cadastramento. Chega em casa, sai do serviço, né? Você quer assistir uma televisão em casa. Aí eu falei assim, ah, vou procurar cadastrar para receber o coisa e vim buscar. A Giovana recebe o Bolsa Família e tem direito ao kit. No caso dela, falta o cadastro. Não quer de jeito nenhum ficar sem assistir os programas favoritos. Preciso pegar porque senão vou ficar sem assistir TV. Aí é complicado. Para fazer o cadastro é bem simples. Quem optar pela internet é só acessar o site sejadigital.com.br. Nessa página é só clicar nesse botão em vermelho, o programa de distribuição de kits. Depois, essa outra página, clicar em consulte e agende. Pronto. Nesse campo é só digitar o CPF ou o número de identificação social. Isso basta para saber se você tem direito ao benefício. Além disso, são vários pontos de informação, como esse na Praça 9 de Julho, em Prudente, nas agências dos Correios e há também pelo telefone 147. Beneficiários dos programas sociais do governo podem garantir o kit que vem com esse conversor de sinal, o controle remoto, a antena e a fiação. Para retirar é muito simples, basta você fazer o agendamento e feito o agendamento em que você identifica o dia e o horário que você pode fazer isso, você vai até os pontos de retirada e aí é só instalar. Quem não tem direito ao kit de graça pode comprar em diversas lojas no comércio. A média de preço é de R$ 80. O sinal analógico de TV será desligado no dia 28 de março em mais de 40 municípios das regiões de Prudente e Rio Preto. Faltando pouco tempo, é preciso se apressar. É necessário que as pessoas agora corram, né? Para que ninguém fique de fora desse processo de 100% digitalizado a região. Faltando pouco tempo, é preciso se apressar. Faltando pouco tempo, é preciso se apressar.